Fala galera da VGBR, aqui é o Mike, estamos no quarto dia da VGS 2015 e vamos fazer o teste da nova build do Green Instinct com o hash já com os golpes praticamente finalizados, vamos lá O Ultra dele é meia lua pra frente com os 3, é ótimo, é meia lua pra frente com esse daqui ó Caso você finalizar, você faz E o que é bacana da Crystal Dynamics, é uma golpesa da galera que joga, é bom de jogo, e a gente se indicou a galera vir aqui no estante da Jetsports, com as nossas as-beuções Exatamente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Já quebraram o botão Como que é seu nome? Cláudia Cláudia, você tem aqui de São Paulo? Sou Quanto tempo que você faz pra planejar? Eu faço planejamento, mas na área mais tente, mais tente E qual das versões de lá talvez você mais goste de fazer? Essa mesmo Solta A sequência de pezinho ele não tinha na outra, né? Valeu, valeu, obrigado por ter vinho Palmas pessoal, palmas Olha aí, olha aí, olha que bacana, que legal Como é seu nome? Camila Camila, daqui de São Paulo? Sim Quantos anos você tem Camila? Tio Bacana Parece um chocão É, quanto tempo você faz com a polida? Três anos, mais tente Três anos E você, tipo, tem alguma coisa especial que você gosta mais? Gosto na LED Exato Mas também dá um pouquinho, acho que tem que fazer isso também Mas tem incentivo dela fazer mais as coisas Agora vamos lá, ação Ação Meu, tem que estar no combo, tem que estar no combo Obrigado, valeu, valeu, valeu Zoaram já Tá doendo isso? Não, não Ficou bacana, né? Gabriela A Gabriela, ela tava aqui na feira, ela nem sabia como é Repete ou com esse personagem ou muda? Pô, vem participar aqui com a gente É uma coisa que a gente tem que subir no palco depois Pode passar Vem, vem, vem com a gelada e tal Quanto dia você tem Camila? De frente O rapaz gostou é bastante limpo? Um peso Qual você mais curte? Qual mais eu? É, eu vou montar uma em cima Dirty Vamo lá, pessoal Vamo lá, vamo lá 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 O personagem já tá com set de golpes Com alguma modificação em relação ao... A disponibilização que foi feita no mês passado Então, mas o seu nome? Aline. Quanto tempo aí? 3 anos. Qual mais gostas? Ó, da Vara, eu gosto dessa missão, né? Que é da Vars, e também da Vars. Mas a nossa missão também, gente. Quando comecei a jogar pro Raider mesmo. Joga mesmo? Joga. Joga, platinho, né? Adoro, mas eu só jogo dentro da Vara. Quando a gente vai pra cá, eu jogo pra lá. Se tem coisa antiga, você tem. Aí, verdade. Fazer o personagem. Jogar pra gente. Vamos lá, vamos lá. Vara, vamos lá. Vara, valeu, valeu. Vara, vamos lá. Olha aí. Como é seu nome? Como é seu nome? Aqui em São Paulo Quanto tempo fazer o negócio aí, Marcelo? Eu fiz o negócio aí, Marcelo Eu fiz o negócio aí, Marcelo Aí, também tem a gente que se fosse Ó, acho que não tem a gente que vai fazer o que depois E depois dá pra não sair É legal, legal Vamos lá, vamos lá fazer uma boa Música Bacana, bacana, foram todas as... Deixa eu fazer lá, vai Vamos lá, vamos fazer uma pra uma grande foto Música Música E esse aí foi o Ultra Combo do Rash, o personagem do Battletoads, que vai estar no Killing Instinct Season 3. E é isso aí galera, para mais vídeos da BGS 2015, fique ligado na BGBR.